Bom, Carlos, primeiro ponto que eu quero comentar para vocês aqui, que eu acho importante. A SP500 está me preocupando um pouquinho, tá? Olha só, a gente está aqui no mensal, tá bom? A gente teve uma... Temos uma divergência aqui no mensal para a SP500. Olha só como a gente faz aqui, ó. A gente fez um topo, né? A gente vai fazer um topos aqui, ó, com divergência, tá, pessoal? Tem uma divergência grande aqui no mensal da SP500, tá? Olha só, a gente fez aqui um topo nessa região, daí fizemos outro topo aqui, né? E estamos fazendo um terceiro aqui agora. Então, a gente tem a recida da SP500 divergente. Então, aqui, a gente está numa região próxima de resistência da SP500, tá bom? Então, é importante prestar atenção aqui. Não me surpreenderia se a SP500 corrigir, tá? A partir desse momento aqui. E seria interessante para testar, realmente, eu voltar a testar essa zona ali do topo anterior. Não sei o que poderia causar isso aqui, mas é um ponto importante de prestar atenção nessa resistência do S no mensal aqui da SP500, tá bom? A gente não bateu ali ainda, mas é muito próximo de bater. Então, vou até botar uma alertinha aqui nessa região, nessa zona aqui da SP500. Deixa eu ver se eu boto aqui, mais ou menos por aqui. Porque a SP500 batendo aqui nessa região é uma região de zona de resistência para a SP500, na minha opinião. A gente pode ver que, obviamente, aqui também, né? Olha só, anteriormente aconteceu aqui também. A gente teve aqui também uma divergência também no mensal. Olha só aqui, tá vendo? Quando a SP500 conseguiu romper, por aqui, ó, tá? Nesse rompimento aqui, depois ela rompeu e daí buscou um novo patamar, tá? Então, obviamente, se a SP500 começar a romper isso aqui, pode continuar a movimentação. Mas é possível de bater nessa zona do RSI aqui, ela ter, então, uma correção aí e levar, no caso, aí, testar essa zona aqui de novo, né? Na minha opinião. Fazer um reteste dessa região aqui do topinho anterior, tá? Bitcoin tá próximo aí de romper, né? A máxima histórica. Temos volumes aqui, no caso, mais, os volumes fortes aqui abaixo, né? Então, dando suporte, o Bitcoin não perdeu aqui essas zonas de volume importantes, ó, tá vendo? Então, ele segura nas zonas de volume que tem aqui, tá? Então, volumes abaixo que são importantes. Se começar a perder essas duas zonas de volume aqui, pessoal, essas duas regiões aqui, ó, daí fica tenso pro Bitcoin, tá bom? Essas duas regiões aqui a gente tem volume, ó. Volume aqui em cima, aqui e volume aqui. Então, se perder isso aqui e começar a derrapar, né? Por algum motivo, a gente pode ter problemas. Mas daí, ao meu ver, o Bitcoin vai lá testar a região dos 50 mil dólares, tá? Que é onde tem aqui volume pra testar. Mais liquidez, mais forte o Bitcoin tá aqui nos 50 mil dólares, tá bom? Então, pra mim, eu ficaria paciente aí, tá? Porque, obviamente, aqui tá bullish. Não dá pra dizer que o Bitcoin vai perder isso aqui. Mas eu não quero ficar comprado nessa zona que o Bitcoin se encontra, tá bom? Acho que tá muito... Não sei, cara. Estou vendo de novo aí as memecoins subindo muito de preço. Então, eu prefiro ficar cauteloso aí com o Bitcoin e esperar, ter paciência pra ver se o Bitcoin dá essa oportunidade de 50 mil dólares, tá bom? Então, aqui que eu vou estar de olho pra realmente fazer compras. É uma zona que tem liquidez. Temos aqui os volumes interessantes. Temos também o CPR mensal. Então, pra mim aqui agora é isso. Se o Bitcoin romper aqui, cara, essa zona do CPR mensal aqui, 69.700, começar a romper isso aqui, ó. Daí, cara, você não tem que ir segura, tá? Ao meu ver, o rompimento dessa zona aqui do CPR mensal do mês de março, a próxima parada do Bitcoin seria 75 mil dólares, tá? Por que 75? Porque a zona de liquidez acima. Depois 78 aqui. E olha só, pra esse mês de março, se o Bitcoin começar a romper, a gente poderia, cara, muito facilmente, na minha opinião, aí, Bitcoin poderia, além de 78, poderia buscar os 90 mil dólares aí pro mês de março, tá? Então, tem que ficar de olho aqui, bom botar um alerta na região acima dos 69.700. Aqui, ó, se o Bitcoin começar a fazer esse rompimento, rompimento confirmado, vou botar aqui, né? Se passar dos 69.700, pra mim, a gente tá fazendo um rompimento aí. E é bem provável da gente continuar, né? E caso perca essa região aqui, dessa zona aqui, ó, dos 59, tá, cara? Da minha opinião, daí a gente vai buscar os 50 mil dólares, tá? Então, perdemos aqui a perda de suporte. Aqui, não sei se vai ser fácil ou muito fácil não aqui, tá? Porque realmente pegou muita liquidez aqui embaixo. Então, pra mim, a decisão do Bitcoin é isso aqui, né? Rompendo isso aqui pra cima, a gente vai lá pra 75, pelo menos. Rompendo pra baixo, é 50 mil dólares, tá, caras? Eu acho que é isso que eu tenho pra vocês aqui em relação ao Bitcoin, tá? No curto prazo aqui, realmente, olhando os indicadores de sentimento, vamos puxar aqui o BTC, puxar aqui os indicadores... Se numa hora que a gente dá uma olhadinha, tá acontecendo aqui, caras, ó. Então, pra mim, é que, assim, o ponto importante, né? O Bitcoin começar a romper aqui de novo 69, caras, ó. A gente tem zonas de open interest aqui também em cima, ó. Aqui, provavelmente, muita gente ficou presa aqui também nessa região. Acreditando que o Bitcoin ia fazer o rompimento, ó. Ele ficou presa, né? Olha só, então o Bitcoin subiu, a galera pensou, opa, agora ele vai, né? O Bitcoin vai subir e vai romper a máxima histórica, né? Muita gente começou a entrar aqui, com certeza, no mercado e deixou... O Bitcoin deixou pra gente presa aqui, ó. Coisas porrar pra baixo, liquida muita gente, pega muita liquidez de longs. Só que quando ele volta pra cá, ele não consegue passar dessa zona aqui agora, tá? Então, pra mim, o primeiro passo do Bitcoin conseguir mostrar força e ter chance de romper a máxima histórica é romper aqui a região de 68, 69 mil dólares, né? Que tem essa zona de gente presa. E temos suporte também aqui embaixo, ó. Então, por isso que o Bitcoin tá nessa briguinha aqui, pessoal. Só pra vocês entenderem o que tá acontecendo aqui, tá? O que que tá movendo o preço do Bitcoin? São gente presa dos dois lados, tá? Então, quanto isso, o Ethereum tá aqui, ó. Dando suporte nessa linha de tendência aqui no RSI também, né? No diário, tá? Vamos puxar aqui, ó. O RSI no diário tá com uma tendência forte aqui também, ó. Segurando. Então, eu estou bullish no Ethereum em relação ao Bitcoin por enquanto, tá? Então, conforme eu falei pra vocês, lá antes do Natal, eu tava... acho que foi final de novembro ali, eu tava comprando, trocando Bitcoin por Ethereum, porque apostando nesse gráfico do Ethereum BTC, tá? Então, pra mim, aqui nessas regiões, vou estar interessado em voltar pra Bitcoin, provavelmente, tá? Então, se o Ethereum der essa explosão aqui, voltaria pra Bitcoin. Beleza? Extremamente bullish, tá? O Ethereum tá incrível aqui, voando. Mas eu não tô aqui nenhum long no Ethereum. Só comprar no spot mesmo, tá? Olha, eu não estou falando com vocês. Eu acho que o mercado também esticado e tá realmente tenso aqui. Vamos pegar os indicadores de sentimento aqui do Ethereum. O Ethereum deixou bastante open interest abaixo também aqui, ó. A gente pode ver. Então, pra mim, o Ethereum tá safe aqui. Começar a perder essa região dos 3.600. Daí pode ficar tenso, só teria suporte aqui nos 3.000 dólares, tá? Então, pra mim, o Ethereum, se começar a perder os 3.600 aqui, cara, sinta uma cuidado que a gente poderia voltar pros 3.000 dólares aqui. Isso é uma correção grande também, né? Algo parecido com o Bitcoin aí, mais de 20%. Então, assim, eu não sei, cara. Eu ficaria cauteloso aí. Pra mim, o Ethereum usou nada interessante pra comprar. Eu acho que teria correção maior também, né? Deixa eu puxar a liquidez do Ethereum pra dar uma olhadinha. Ah, tem bastante liquidez. Isso aqui tá afastado demais, né? 3.000 dólares, por aqui, tem bastante liquidez. Tá? Mas o Ethereum realmente tá interessante, cara. Eu não vou tentar shortar o Ethereum aqui, não. Não tem motivos pra buscar short no Ethereum, tá? Vamos ver aqui os principais altcoins estão, cara. Solana, vamos ver também a Matic, que pode ser. Essa WIF aqui, cara. A WIF também, essa memecoin, né? Vamos olhar essa WIF aqui, que eu não examinei essa WIF. Vamos comentar a situação aqui, então. Depois eu passo pras outras altcoins aqui. Subindo com aumento de Ropeintras. Dei uma porrada aqui também. Deixei um fundo. Eu acho que a WIF, cara, honestamente falando, vocês apesar de achar que é uma memecoin total, na minha opinião, ela tá numa zona aqui que aqui a gente tem um fundo, né? Tem uma liquidez também, ó. Então, na minha opinião, ela tá interessante, sim, tá? Tá com uma cara que vai continuar essa movimentação. Então, a gente fez aqui, ó. Tem suporte também aqui nessa região. Ela tá com uma cara que, sim, pode continuar essa movimentação aqui. Se eu desenhar aqui essa... Fizemos aqui, fizemos um topinho. Fundo. Rompemos de novo aqui, ó. Então, qualquer correção aqui nessa região, na minha opinião, ó. Ela já tá na correção. É pra continuar o movimento, né? Então, pra mim aqui, qualquer correção de Fibonacci que ela se encontra aqui, já dá pra riscar, sim, tá? Então, pra mim aqui, ó. Realmente, a WIF, cara, tá interessante, né? Tem mais volumes abaixo aqui em cima. Ela tá numa zona que eu gostaria até de compra aqui. Então, se ela corrigir um pouco mais aqui, inclusive, isso é interessante, ó. O suporte dela mesma é por aqui, ó, tá? Nessa região aqui, por aqui, do Open Interest. Mas, realmente, ela tá interessante. O Open Interest subiu junto com o preço. Low short rate abaixo de 1 aqui também, ó. Tava abaixo de 1 nessa região, né? Pegou liquidez aqui também, que ela tá numa zona interessante, sim. Vê se tem aqui ponto pra entrar. Tá aqui pegando liquidez nessa região aqui. Ó, como pega liquidez aqui embaixo. É, cara, você tá numa regiãozinha de compra aqui pra ela, tá? Só que pra estopar, o stop tá meio longe, né? O stop aqui da WIF tá um pouquinho longe, na minha opinião. Só isso que incomoda um pouco, tá? Ó, aqui tem uma zona de suporte dela também. Só o stop tá bem afastado aqui, um stop bem grande, né? Então, botaria... Aqui no MP não pode ser compra, tá? Nessa zona aqui pode ser uma zona de compra. Só que mercado esticado assim, tem que tomar cuidado, na minha opinião, tá? Vou olhar a Matic aqui também, a Solana. Tá rompendo aqui a Matic, né? Rompendo esse canalzinho pra cima aqui também, ó. Bem interessante. Deixou mais volume abaixo. A Matic, cara, eu diria que tá bullish aqui, tá? A Matic, se ela voltar a corrigir por aqui, na minha opinião, tem risco retorno pra Matic por aqui, assim, ó, tá? Acho que ela deixou um volume muito bom pra estopar aqui nessa região. Se ela perder isso aqui, essa zona mesmo, parece com o Bitcoin também, né? Se ela voltar pra esse patamar aqui, ó, por aqui, assim, onde tem volume, até puxar aqui uma região de volume aqui nessa zoninha aqui, ó. Pra mim, a partir daqui já seria uma zona interessante pra comprar a Matic, tá? Stop no último fundo. Eu acho que a Matic tá interessante. Então, assim, qualquer correção que eu fizer aqui assim, na minha opinião, pode ser por dar de compra na Matic, né? Eu não vejo motivo também pra shortar ela. Tem mais volume embaixo do que em cima, né? Então a Matic, pra mim, tá bullish, cara. Se perder essa região dos 91 centavos aqui, daí realmente, ao meu ver, fica tenso, tá? Por enquanto, qualquer correção que dentro desse rendizinho aqui, ó, pode ser por dar de compra. Então, puxar o Fibonaccizinho aqui, ó, do fundo, topo, que ela fizer. E, pra mim, essas zonas que pode dar por dar de compra, na minha opinião, tá? Uma altcoin que é interessante pra shortar, que eu vi hoje aqui, comentei pro pessoal do grupo VIP também, é essa GLD aqui, ó. A GLD aqui que a gente deixou nessa zoninha, ó, deixou a galera presa por aqui, deixamos volumes aqui importantes também, ó. Ó, ficou volume aqui nessa região, ficou volume aqui também. Então, pra mim, se ela... Subindo aqui assim, pra mim é por dar de short. Aqui não tem tanto volume, tá vendo? Então, pra mim, essas zonas aqui são resistências maiores. Então, pra mim, ela é um bom hedge aí, tá? Essa altcoin aqui, a GLD, ela é um bom hedge pra quem tá com muito longs aí, tá bom? Então, aqui eu fiz um short nela, pra proteger alguns longs também aí, tá? Uma sugestão aí, pra quem tá sem shorts. Uma outra que eu shortei também aqui, foi essa metal aqui também. Fiz um short, mas agora corrigiu muito, tá? Fiz um short também nessa metal aqui, ela deixou um volume acima muito grande também aqui, ó. Ela deixou uma porrada no volume aqui, ó. Aí eu peguei um shortzinho por aqui nela. Agora também tá testando o topinho anterior, tá? Não considero... Não conselho sair shortando ela aqui. Fiz uma boa... Fiz boa parcial aqui, mas é bom ter... É bom ter shorts nas altcoins, tá? Quando deixa volume muito grande assim, topo, ó. Pra mim é a porrada de short. Solana. Rompendo topo ali. Volume mais abaixo aqui também, ó. Volume abaixo também. A Solana não vejo motivo nenhum pra shortar aqui a Solana não, tá? Só um ponto de atenção, né? Um ponto de atenção da Solana que a gente tá subindo com divergência também no semanal, tá? Então é importante... É um ponto de atenção aqui, ó, tá, pessoal? Então, divergência no semanal da Solana. Ficaria também cauteloso com longs, tá? Mas, realmente, aqui tem um ponto que dá pra stopar. Se você quiser fazer um long nela, ó... Correções que tiveram aqui nessa região, que aqui tem que stopar, ó. Se perder esse volumezinho aqui, stopa a Solana, tá? Então pra mim é compra. Qualquer correção que vier pra aqui dentro também, compra, tá? Pra continuar essa movimentação aí. Caiu bastante, né? A caidinha do Bitcoin caiu bastante, caiu o que eu tive aqui. Então, realmente, aqui pra mim tá bullish. Só um ponto de atenção importante é realmente a questão do semanal. E também aqui a gente pode ver, inclusive, no 4 horas, né? A divergência, tá? Tem alguma divergência no RSI aí, tá? Vou puxar o sentimento da Solana rapidamente aqui, como que tá. É, subindo com o Pinterest muito forte também aqui a Solana, ó. É, tá bem bullish mesmo, cara. Tá? Pra mim, que tem onde stopar aqui embaixo a Solana também, ó. Tá? Então pra mim, qualquer correção que vier pra cá, se tiver correção, oportunidade pra mim é compra dela, tá? Então tem onde stopar aqui embaixo. Falei da MATIC, vou falar da LINK aqui pra vocês também. É, a LINK deu a oportunidade, né? Falei pra vocês que a LINK aqui, a zona pra poder fazer compras na LINK, essa região aqui, ó. Que era a Byzone. Então eu comentei pra vocês, botem horas de compra na LINK aí por aqui, tá? Então quem comprou aí, aproveitou, tá? Então pra mim aqui também, ponto stopar a LINK. Ela pegou muita liquidez, olha só a LINK aqui, ó. Comentei pra vocês bastante tempo isso, né? Quem viu o canal aqui, né? Quem acompanha o canal, sabe disso, tá? De olho pra comprar aquela região ali bastante tempo. Olha só aqui, pessoal, ó. Então essa zona de liquidez, a LINK, falei, cara, aqui é uma excelente zona de compra, né? Ela realmente foi lá buscar, tá? Então parabéns pra quem pegou a LINK aí. Comentei nos últimos vídeos que é uma zona de comprar aqui, tá? Então pra mim a LINK tá bullish, pegou liquidez. Deixou volume aqui também considerável nessa região, tá? Pra mim aqui também, a LINK, cara, qualquer correção aqui, tá? Qualquer correçãozinha que ela tiver por aqui assim, também é por lá de compra, tá? E stop aqui nessa região, tá bom? Acho que a LINK agora vai, tá? A LINK precisava disso aqui pra poder movimentar. Então ela foi lá buscar. Então a LINK é uma das aí que eu tô comprado a LINK, né? Pra ALVUS aqui, cara, na minha opinião, botar parcialzinha aí também. Já é bom fazer a parcial, né? Também, obviamente. Mas temos esses ALVUS aqui, ó. Até os 27 dólares aqui, pelo menos esse mês, março, né? Tá? Mas se perder esse volume aqui, cara. Se perder o volume aqui, esse volumezinho aqui, ó. Na minha opinião, ela pode dar problemas, tá? Então é bom ficar de olho. Mas eu tô bullish na LINK, sim. Ó, no semanal aqui, no semanal fez também, ó. Fundo duplo aqui no RSI também, em 4 horas. Desculpa, em 4 horas, né? Fez um fundo duplo aqui nessa região, tá? Acho que agora ela tá se preparando com uma movimentação grande aqui a LINK, tá? Então pra mim, eu tô bastante bullish na LINK. Pegou a liquidez que tinha que pegar. E pra mim, qualquer correçãozinha aqui assim, cara, já dá pra comprar, na verdade, né? Eu acho que dá pra comprar ela aqui. Só que o stopzinho aqui, quem não comprou ainda, tem que calcular, né? O stopzinho aqui pra mim tá afastado, tá? Então pra mim, qualquer correçãozinha que ela tiver aqui assim, você bota a hora de compra. Que eu acho que pode dar a oportunidade de comprar ela ainda, tá? Então abraço pra vocês, espero que tenham gostado da live. Se você gostou, deixa o likezinho pra apoiar. E a gente se vê, então, dependendo da movimentação do preço ou mais tarde aí. Talvez faça uma live mais tarde, vai depender como vai estar o mercado, tá bom? Um abraço, boa sorte nos trades. Até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.